A nossa ouvinte... 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 Agora, no novo governo, ela passa ao Ministério dos Direitos Humanos, Mulher e Família. As manchetes hoje enfatizam o fato da ministra futura Damaris Alves ser pastora, sendo essa e assessora do também evangélico Magno Malta, senador capixaba que não conseguiu se reeleger, embora tivesse durante toda a campanha muito colado na figura do candidato Jair Bolsonaro. O Bolsonaro, Magno Malta foi um dos, talvez, dos políticos que colaram sua imagem a Bolsonaro, o que sofreu a derrota mais surpreendente, porque era dada por muitos como certa a sua reeleição no Espírito Santo, já senador de mandato, titular de mandato, mas não logrou sucesso. Chegou a ser especulada a sua própria indicação para um ministério e o Bolsonaro, num dado momento, reagiu de uma forma muito bolsonarista, quando perguntaram sobre o Magno Malta e dizendo que ele era muito próximo, mas como ele é muito próximo ao senhor ou o senhor não vai dar um ministério, disse, olha, se eu tiver que dar ministério por questão de proximidade, eu tenho que nomear minha mãe ministra. Foi uma frase que deixou o Magno Malta meio chateado, mas o fato é que o Magno Malta foi determinante para a escolha da nova ministra e os jornais hoje estão enfatizando que essa escolha também foi um agrado à bancada evangélica. Claro que quando você coloca uma ministra pastora da bancada evangélica e tal, esse viés preocupa grupos que lidam com questões de gênero, questões de aborto, questões relacionadas à mulher, políticas de comportamento e tal, mas as declarações da próxima ministra ontem, mostrando que nem tudo, nem tudo às vezes corresponde às declarações, mas as declarações sinalizam pelo menos um compromisso verbal que não sendo cumprido lá na frente, produz uma margem de cobrança bastante explícita. Você diz que não vai fazer determinada coisa, ou que vai fazer determinada coisa no seu primeiro discurso como ministro e depois não faz, você mesmo deu chances à cobrança. Que chances de cobrança a ministra deu com declarações que me surpreenderam positivamente? Quanto ao aborto, declarou-se contrária ao aborto, mas disse que a gravidez é um problema que dura nove meses, a gravidez, e o aborto é problema para a vida inteira da mulher. Ela também disse que não tem nada contra a questão dos casamentos gays, ela disse que casamento gay é um direito assegurado, não se colocou de maneira hostil a isso, deu declarações que foram bastante positivas, saindo da boca de uma integrante do grupo evangélico, que normalmente tem posições mais duras, mais radicais, mais explícitas contra determinadas questões. Essa pasta não vai lidar com o tema do aborto, vai lidar com a proteção da vida e não com a morte, disse ela. Nenhuma mulher quer abortar, elas chegam até o aborto porque possivelmente não foi dada nenhuma outra opção. A discussão do aborto, de fato, não é uma questão da pasta da ministra. A questão do aborto é uma questão da sociedade brasileira. É a sociedade brasileira que tem que colocar nesta discussão a vontade da maioria para que ela seja transformada em lei ou em garantias legais às mulheres que decidem abortar. Tem razão a futura ministra quando ela diz que nenhuma mulher quer abortar. E também tem razão ao dizer que uma mulher que engravida e que quer abortar logo em seguida ou decide abortar, não o fez por uma escolha deliberada. Ninguém chega ao aborto porque quis, porque escolheu engravidar para abortar. Nesse sentido, a abordagem dela está mais do que correta. Não tem nada a ponderar, a criticar nessa abordagem. Resta saber, na questão das políticas que ela implementará, se a sua visão será tão equilibrada, ponderada em relação a esses temas que ela própria abordou no seu primeiro discurso, como a questão do casamento gay, a questão do aborto e outras questões bastante sensíveis para a área que agora fica subordinada às suas responsabilidades. A união gay é um direito garantido, disse a ministra futura Damaris Alves. Tomara que, nas práticas de sua gestão, estas questões sejam abordadas com esse grau de ponderação, de equilíbrio que seu primeiro discurso indicou. Como discursos e práticas na vida pública brasileira, muito comumente, não coincidem, mais uma vez estamos diante de uma área em que só o início, de fato, do próximo governo, com as práticas que ele implementará, nos permitirá saber com quem estamos lidando. Por enquanto, o taxímetro não começou a rodar. A partir de 1º de janeiro, saberemos exatamente o que cada discurso produzirá como consequência coerente do discurso, ou como contradição. E aí vamos, isso para o bem e para o mal, porque tem discursos que estão sendo horrorosos, como acontece em qualquer grupo político. O cara vai lá e diz uma coisa como, por exemplo, vou alinhar-me aos Estados Unidos numa política de boicotes a Cuba e a Venezuela. Por que nós vamos nos alinhar aos Estados Unidos para políticas de boicote a quem quer que seja? É um discurso. Corresponderá à prática do governo? Não sei, teremos que esperar para ver. Vou transferir a embaixada do Brasil a Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Por quê? Para um novo alinhamento com a política da Casa Branca. Bom, com que ganho? Com que vantagem? O Brasil tem um superávit de 8 bilhões de dólares no comércio com os países árabes. Isto pode sofrer um impacto de uma decisão política, diplomática, cujo ganho, as consequências e tal não estão muito claras para uma economia e uma realidade como a brasileira. Pode ser algo que convém aos Estados Unidos por razões de outra natureza, mas para nós não. Então, o discurso nesse sentido é um discurso preocupante, mas só com a prática do governo, com o governo iniciado, poderemos saber se a coisa será levada adiante. Mas nessa, repito, e em outras muitas questões que, por enquanto, só estão sendo avaliadas pela oratória. A prática, o governo na prática ainda não começou. Vamos esperar o taquecimento começar a rodar. No dia de ontem também, o ministro Palocci, outro assunto que está nas manchetes, nas primeiras páginas hoje dos jornais e nos telejornais de ontem, deu um depoimento como testemunha de acusação na Operação Zelotes. E nesse depoimento é uma operação, uma investigação sobre a emissão de medidas provisórias, favorecendo setores vários da economia, especialmente montadoras. O ministro Palocci, ontem no seu depoimento, voltou as suas baterias mais uma vez contra o presidente Lula, dizendo que ele acertou o pagamento de propinas a um dos seus filhos em troca de benefícios concedidos a montadoras. O que me chamou a atenção no depoimento do Palocci é que, questionado sobre que elementos concretos tinha para sustentar essa informação, essa denúncia, ele disse que nenhum, além do seu próprio diálogo sem testemunhas com o ex-presidente Lula. Onde é que eu quero chegar com essa informação? Ontem ele estava apenas como testemunha de acusação. Ele não é um delator premiado, um delator, enfim, um colaborador dessa investigação. Mas Palocci é, sim, a figura central numa delação premiada fundamental para as investigações contra Lula em outros processos que decorrem daquilo que ele declarou no acordo que firmou com a Polícia Federal e que não foi endossado pelo Ministério Público Federal, mas foi chancelado depois pela Justiça. Desta grande colaboração do Palocci nos outros processos, nos processos que lhe dizem respeito, que o levaram para a cadeia, inclusive, repetindo, ontem ele estava ali só como testemunha, não se sabe praticamente 90% do que ele disse, do que ele mostrou, do que ele falou. E se tudo estiver naquele outro depoimento, na colaboração premiada dele, com a falta de provas materiais do seu depoimento de ontem, eu temo pelas consequências ou pela falta de consequências da colaboração que Palocci assinou com a Polícia Federal e que já lhe concedeu liberdade, dois anos depois de preso, uma figura central na economia, no poder, nas coisas do poder da era Lula, da era petista, com tantos envolvimentos evidentes na maquinação de muitos crimes cometidos naquele período, está solto, está em casa, a rigor, podendo tocar sua vida tranquilamente, tem que dormir em casa, fim de semana não pode sair, etc e tal. E eu fico esperando pelas consequências das delações que ele terá feito, desde que elas tenham provas, fundamentos, como é que ele passou tantos anos no centro do poder, no miolo da coisa, e neste caso de ontem o que ele tinha era uma conversa dele com o Lula, sem testemunha, sem documento, sem gravação, sem foto, sem um número de conta bancária, sem nada. Se o resto que ele entregou tem essa consistência, eu nem estou dizendo que é mentira, diferentemente da defesa do Lula, a defesa do Lula diz que é mentira. Eu não estou dizendo que é mentira o que o Palocci disse ontem, o que eu estou dizendo é que ele contou alguma coisa que ele não tem como provar. É a palavra dele contra a palavra do Lula. Se o resto do que ele entregou para a Polícia Federal e que foi anunciado como sendo a delação do fim do mundo e que já lhe concedeu liberdade apenas dois anos depois da cadeia, se o que ele entregou, o resto do que ele entregou tem essa consistência, me desculpe, nós estamos diante de uma bola de uma bexiga cheia de ar. Eu quero crer, quero crer que esta figura, repito, central no jogo de poder e, portanto, no jogo da corrupção da era petista, deva ter entregue à Polícia Federal, assim espero, coisas mais consistentes, documentos, extratos, evidências, provas, batom na cueca, para que se chegue a outros criminosos, incluindo, se for o caso, o presidente Lula, de forma a se justificar os benefícios que Palocci já desfruta, dos quais ele já desfruta. Porque ter conquistado a liberdade dois anos depois com esse tipo de coisa vai me surpreender muito, porque daí, muito provavelmente, não resultará nada. Você chega lá, diz assim, o Lula pegou uma mala de dinheiro, onde é que ele botou? Não sei. Quem mais viu? Ninguém. Para quem que ele contou? Só para mim. Quem estava na sala? Só nós dois. Pô, acabou, doutor. Isso aí não configura prova, não configura nada. A não ser que, ao dar isto sem provas, ele permita que a investigação conecte esta informação com outras baseadas em provas. Aí, de certa forma, é um ganho para a investigação. Mas eu fiquei muito impressionado com o Oba-Oba hoje em torno dessa declaração, que, repito, resultou de algo que ele não tem como sustentar. Se o resto que ele entregou tem essa falta de consistência, a defesa de Lula vai deitar e rolar. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Legenda Adriana Zanotto